Apolo, bom dia. Bom dia. Apolo, falando das rosas do deserto clássicas, Apolo, a paixão número um, preferência nacional, é a bridal. Mas isso você já sabe. Agora eu quero dizer, ô biscoito, é eu falando. Agora eu quero dizer que tá frio e essa semana nós tivemos o dia mais frio de Goiás do ano, tá? E sabe o que acontece nesses dias frios? Queimadura de botões aqui, ó. Quero que você mostre nessa. Vocês estão vendo esses botões queimados, as bordas dos botões queimados? Sinal de frio. Frio que tá trazendo esse prejuízo na floração. Então se a tua rosa do deserto tá ficando com o botão desse jeito, não é praga, não é doença, é apenas sintoma do frio, tá? Isso é só um sintoma, não é um problema. Mas ela continua linda e florindo muito. E falando em continua, tem algumas que estão pulando fora do vaso, sabia? E aí é lua excelente pra replantiu. Bora replantar que é minguante. Apolo, com você, com vocês, eu e Apolo, e a biscoito sempre tá por perto, no canal Apolônia Grade, onde as rosas do deserto estão sempre mais floridas. E hoje nós vamos te... Gente, com vocês e eu, Apolônia Grade, na câmara o Apolo e a biscoito tem que tá por perto, não é biscoito? Tem que subir aí na bancada. E nós vamos falar com vocês hoje daquele replantio que é feito porque a rosa do deserto pede. Porque é o seguinte, se tá inverno, e aqui nós tivemos essa semana o dia mais frio do ano em Goiás, Se tá inverno, eu não sou de ficar replantando, não. Eu espero outono, eu espero verão chegar. Mas veja que a minha rosa do deserto já trouxe o substrato pro alto. E isso que não tem seis meses que ela foi replantada. E ela já passou por dois replantes, ela já ganhou o vaso três. Então agora é hora dela sair do vaso e vir pra bacia, tá? Ela vai ganhar um vaso tipo cuia. Gente, eu uso e reuso os mesmos vasos. A gente higieniza, lavando, aplicando hipoclorito pra fazer uma desinfecção. Então eu uso o mesmo vaso. Então vamos lá. Hoje eu vou desplantar a minha planta. E ao mesmo tempo vou dar uma melhorada nesse caldex, fazendo uma bela limpeza de raiz e elevação. Elevação de caldex, ok? Então ó, tirei. E eu vejo que realmente tá muito bem. O substrato tá em excelente condição. Isso me dá uma ideia. Vou economizar. Já vou reutilizar o mesmo substrato. Tá ótimo, tá? Só a planta que não cabia mais. E como é que a gente vai saber quando pode utilizar o substrato de novo ou não? Não tenho praga nenhuma. Não tenho presença de coxonilha de raiz, nada. Ó, o substrato tá firme. Mas quando eu mexo nele, ó, ele esfarela. Tá? Está com todos os pedaços íntegros. Não desmanchou. E como eu disse, é uma planta que ela foi replantada há menos de seis meses. Aí, olha aqui, ó. Onde tava rachado o substrato. Já tô vendo. Olha o caldex. O tanto que ela ganhou em desenvolvimento. Então vamos lá. Retiro esse substrato. E olha, Paulo. Tá realmente muito bom o substrato. E já achei o quê? Um par de perninhas cruzadas. Vou retirar desse lado aqui também. Olha a presença do adubo. Inclusive, o adubo osmocótico que foi usado ainda não tá gasto. Ele é um peletizado de nove meses. E ainda tem muita, muito nutriente pra ele liberar. E aí, ó. Eu vou liberando. Ó, que coisa linda. Olha que caldex maravilhoso que eu vou liberar hoje. Então, ó. Tirei o substrato daqui. E deixei a raiz soltinha. Vocês tão vendo que ela tem uma camada de raiz aqui. Que eu vou tirar rapidinho com estilete. Porque todas tão saindo mais ou menos da mesma altura do caldex. E depois aqui embaixo, eu tenho um lindo caldex pra aparecer. Então, eu vou deixar ela aqui. Eu tenho que pegar o estilete. A minha toalhinha. A mão tá suja, mas a toalhinha tá limpa. Vou limpar o estilete. Depois que eu passo o estilete na parte com álcool, eu seco na parte que tá seca. E agora, vou eliminar essas raízes. Quer chegar mais perto? Raízes estão todas na mesma altura. Eu vou com o estilete. Com cuidado que eu quero eliminar a raiz, mas eu não quero ferir o caldex. Ó. E olha só. Uma retirada de raiz. E olha o tanto de caldex que eu já liberei. E olha os desenhos desse caldex. Outra raiz que eu retiro aqui, ó. E outra aqui. Como eu falei, todas estão mais ou menos na mesma altura. Tem uma aqui mais baixa que eu posso retirar também, ó. E mais uma aqui. Apolo, por que que eu tô fazendo replanteio agora mesmo? Porque tá na lua minguante. Isso mesmo, gente. A lua, como a gente sempre lembra, ela rege as águas, as marés e a seiva da planta. Agora, nesse período, a seiva tá toda concentrada aqui, ó. Na base. Então, se eu faço essa limpeza de caldex e esse replanteio agora, esse caldex que já tá bonito vai ficar maravilhoso. Tá? Ó. Aqui eu vou tirando o substrato com muito cuidado pra não machucar a planta. E essa base aqui, as raízes ficam. Tá? Olha que coisa mais linda que tá isso, gente. Que coisa maravilhosa. Aonde eu tirei raiz, que tem corte, canela em pó com muita vontade. Tá? A canela em pó, pra que que serve mesmo? Ela é cicatrizante. Ela é fungicida. Ela é bactericida. Ela estimula novas raízes. E ela estimula brotação. Canela em pó, sempre. Tá? Então, ó. Limpei. E olha só. Só tinha isso daqui pra fora, gente. Olha quanto caldex eu tenho pra mostrar agora. Então, eu trago esse vaso. Vou usar o substrato. Como eu falei pra vocês, está muito bom. E tem o adubo ainda. Porque aqui o replantio é só a planta que tá pedindo. O substrato ainda tem muita condição. A planta é que ganhou muito tamanho. O substrato, como eu disse, tá bom. Tá adubado. Não era o substrato que tá fazendo eu correr atrás desse replantio. É a planta que pediu. Então, ó. Aqui vem um pouco de substrato. E em cima do substrato eu tô colocando o superfosfato. Vou usar a naftalina de forma preventiva. Já vi gente dizendo, ah, a naftalina não é isso tudo não. Eu continuo usando. Tá? Tive muito problema na coxonilha de raiz. Hoje não tenho mais. E hoje eu uso sempre naftalina a cada replantio. E agora, aqui na base. Tô aqui, ó. Colocando o substrato. E vocês viram que dois terços do vaso recebeu o substrato. Pra planta ficar aqui em cima. Tá? Porque agora, meu objetivo é admirar esse caule, esse caudex maravilhoso. Então, olha. Firmo. Porque a planta não pode ficar bamba, não pode ficar chacoalhando. Eu firmo bem. Além de firmar bem, eu preciso que fique pelo menos um dedo livre na borda do vaso. Pra água da rega não empossar aqui no caudex. Mas sim descer pela borda do vaso. Além disso, depois quando eu colocar o submocote aqui, eu não quero que ele caia fora do vaso com a rega. E eu tenho uma planta muito bem replantada. Gostou do vídeo? Então não esquece. Comenta aí, deixa um comentário pra estimular a gente no nosso trabalho. Curte, compartilha. Se não é inscrito, vem se inscrever com a gente, tá? E eu vou ali guardar na bancada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.